Cara, eu não sei se é defeito Eu sigo nessas lojas, cara No supermercado não, mas tu dá Nessas lojas, dessas lojas Pode ser, pode ser Tipo assim, deu um lote Teve um lote lá Um problema das camisas que vão oficialmente Lá pra Calvin Klein, deu um lote Mas teve um lote lá De duzentas e poucas camisas que deu problema Aí essas duzentas e poucas camisas Vão pra essa gente Mas tem um problema muitas vezes É perceptível Tu não gosta, sabe que eu estudei técnico Calçado, né cara, no Senai E a gente fazia as notas aqui Sério Calçado, calçado Calçado, calçado Que era a capital regional do calçado Então eu conheço o calçador de 4 mil Prazer, né E aí E cara, a gente fazia várias Aquelas botinas de Seguranças e tal E essas botinas Até com o pessoal que trabalha Em homens E elas tinham até uma parte de Ferro na frente Certo Qualquer costuminha errada O que for O que saiu Não E essas lojas, o cara aqui, o cara que é muito grande, tem dois médios à altura, o cara que... O alemão, o alemão, o alemão, o alemão. Ele se dá muito bem, porque geralmente as pessoas... O XL, o XL, cara, tem muito barato. E aí, o cara que nem é um magro, assim, e que usa meio... Meia dúzia e... A gente amava esse cara bem magrito, que tem o teu tipo físico, um canário. Canário e mel. Canário. Canário e mel. Canário e mel. Francinho e grilo. Físico de pedidos, com licença. Bom, meu, vamos botar aqui os classificados do pretinho para você. A gente pode fazer aqui a intercustícias, pesas, visualmento. É um marco de afetividade cooperativa, vinícola, garibaldi, afina e armonia. Kdeo.com, se você gosta de esporte, te registra na kdeo.com, pra dar uma brincadinha, fazer uma fezinha. Se você quiser...